Bom dia a todos. Hoje a palestra da disciplina Seminários de Zoologia do curso de pós-graduação em Zoologia do Museu Nacional e do curso de graduação em Ciências Biológicas, ambos da UFRJ. Será sobre evolução, desenvolvimento e ecologia em acídias coloniais, ministrado por um dos expoentes do tema, o professor Federico Brown, do Instituto de Biociências da USP. É uma imensa honra receber o professor Federico Brown aqui. O professor Federico Brown cursou graduação na Pontifícia Universidade Católica do Equador, que obteve o título de PhD pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Depois do doutorado, ele seguiu para um pós-doutorado no Instituto Max Planck de Biologia do Desenvolvimento, na Alemanha, que lá assumiu o cargo de professor assistente na Universidade de Los Andes, na Colômbia, onde ficou até 2013, quando ele se tornou professor do Instituto de Biociências da USP. Já orientou e orienta alunos de graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores pós-doutores, no Brasil e também em outros países. O professor Federico é membro eleito da Academia Equatoriana de Ciências e jovem membro afiliado da Academia Mundial de Ciências. Também recebeu outras distinções, como a Bolsa de Professor Prometeu, com distinção do governo do Equador. Ele é um membro ativo da Comunidade Internacional de Evolução e Desenvolvimento e ajudou a estabelecer a Sociedade Pan-Americana de Evodevo e a Sociedade Colombiana de Biologia do Desenvolvimento. E é membro do Conselho da Sociedade Latino-Americana de Biologia do Desenvolvimento. É membro do corpo editorial de diversos periódicos, como o Evodevo, Neotropical Biodiversity, Journal of Experimental Zoology, Part B, Frontiers in Ecology and Evolution e do Conselho do Boletim Colombiano de Biologia Evolutiva. Suas principais áreas de atuação científica são a evolução de células-troncos, regeneração e colonialidade em ansídeas, troglomorfismo em planares e evolução de comportamentos em nematóides. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença aqui do professor Federico e, sem mais, passo a palavra para o professor Federico Brown. Obrigado, Joana, pela apresentação. Na realidade, a gente se conheceu já faz muito tempo no curso de Friday Harbor nos Estados Unidos e quando começava meu doutorado e as minhas aventuras com as assídias. Então, é bem legal estar aqui e apresentar um pouco um resumo geral do trabalho no laboratório, sobretudo aquele focado em assídias. Então, aí você vai ver coisas que aconteceram desde esse tempo até agora. Muito obrigado, Joana. E é um prazer para mim apresentar para todo o pessoal de lá. Eu sempre, já há muitos anos, quero visitar o museu, mas ainda não tive oportunidade. Tomara, quando toda a pandemia finalize tudo, eu consiga dar um salto para ir aí, e saludar a todos, e conhecer também o Museu Nacional, que ainda não conheci. Então, sim, eu fiquei muito feliz desse convite e agora queria só apresentar o nosso trabalho na Síria. Obrigado. Será muito bem-vindo lá no museu. Obrigado, Joana. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela. Vocês já conseguem ver a tela, não é? Sim. Tá. O que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui do lado. Bom, pessoal, então eu queria hoje apresentar uma história que a gente já vem estudando no laboratório desde que comecei o doutorado, só que logo, como a Joana falou, eu fui um tempo para trabalhar na Alemanha, em um postdoc com nematoda, e esse foi como o meu único período da minha carreira profissional como pesquisador, que meio afastei um pouco essas sírias, mas aí, logo, quando voltei para a Colômbia, estabeleci meu primeiro laboratório, comecei, retornei a estudar os bichos que agora vou apresentar para vocês. Eu me desculpa se eu falo um pouco de português, eu já moro em Brasil muito tempo, mas ainda não consigo falar português 100%, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrumpam e a gente pode discutir, ou se eu falo palavras que não entendem, por favor, me interrumpem tranquilamente. Eu posso meio adaptar e modular a palestra. Então, o título da palestra de hoje se chama Sírias Coloniais, a construção de um superorganismo. Então, como vocês podem ver aqui, nesta primeira slide, aqui eu tenho dois exemplos de sírias que estão presentes lá no Brasil, uma estela do lado esquerdo e uma espécie de gênero poliandrocarpa do lado direito. E vocês podem ver a diferença entre uma espécie solitária e uma espécie colonial. Principalmente, é óbvio, que as coloniais estão compostas de várias decenas ou centos ou miles de indivíduos, depende da espécie, que são clonais, indivíduos modulares, clonais, mientras que a espécie solitária da esquerda, normalmente, ela só se reproduz sexuadamente e ela cresce. Uma diferença que talvez vocês consigam apreciar aqui é a diferença do tamanho. Mientras que as solitárias investem energia para crescer em massa corporal do indivíduo, as assídias coloniais gastam, usam muita energia para crescer assexuadamente. Normalmente, as espécies coloniais de invertebrados marinhos são formas miniaturas das espécies solitárias, mas elas, claro, podem expandir, propagar rapidamente e formar indivíduos muito, muito grandes. Então, aí, nas assídias, nos tunicados, temos várias transições entre espécies solitárias e coloniais, o que levanta várias perguntas de por que isso se dá nesse grupo, quais são os mecanismos que regulam esse tipo de transições entre diferentes níveis de organização biológica. Um indivíduo versus uma colônia precisam de evoluir sistemas de coordenação no crescimento, sistemas de comunicação entre os indivíduos, para que o organismo funcione como um todo. Então, por isso que eu, às vezes, gosto de usar o termo superorganismo para referir às assídias coloniais, porque as assídias coloniais precisam ter evoluído mecanismos para regular a todos esses indivíduos ou esses indivíduos modulares da colônia. Então, com essas perguntas, se a gente começou, eu comecei o doutorado e até agora a gente está tentando resolver um pouco aquelas problemáticas que se apresentam quando não pensem em como está organizado um organismo colonial e modular. Então, se a gente analisa os metassoários, a gente tem colonialidade em vários grupos, aqui eu coloquei porífera, mas, claro, a gente pode discutir se são ou não são coloniais, mas aí temos casos de colonialidade nos nidários, hemicordados, urocordados, brilhosos, ontoprota, ciclófora, e artrópoda, que seria outro caso que pode ser discutível ou não. Então, pelo pronto, a gente se analiza a filogenia, ou esta filogenia, esta proposta que eu coloquei aqui, a gente pode observar que é um evento que evoluiu convergentemente em várias linajes de metassoários. Por que e quais seriam as vantagens adaptativas, a gente pode discutir ao longo desta palestra depois. Mas eu foquei, então, a gente vai focar esta palestra nos urocordata, ou nos tunicata, na realidade, que é um grupo que está composto principalmente por formas pelágicas e também formas bênticas. Aqui podemos observar algumas das formas dentro do subfilo tunicata, a gente pode ver vários grupos pelágicos, como os taliáceos e as salpas, principalmente, serão as mais conhecidas. E também temos vários grupos bentônicos que estão formados principalmente por acidiácea, que seria o grupo mais especioso, com o maior número de espécies dentro do subfilo. Aí temos, então, as espécies solitárias e algumas outras que são coloniais, que têm várias formas. Aqui abaixo podemos ver um pouco algumas espécies de espécies solitárias do lado esquerdo e seis espécies de assídias coloniais, que mudam e que variam muito na forma em que a colônia está organizada. Estruturalmente e as conexões entre os módulos e entre os indivíduos deles também variam muito. Agora quero revisar um pouquinho, como introdução, o ciclo de vida das assídias. Do lado esquerdo, então, temos uma espécie solitária. E do lado direito, temos um desenho que apresenta uma espécie colonial. Então, algumas das diferenças importantes são que as espécies solitárias liberam os gametos, da fertilização externa, e o desenvolvimento acontece na coluna de água. Mientras que as coloniais, elas incubam, os espermas de outra colônia vão entrar pelo sifão atrial de um zoide, de um indivíduo da colônia, e fertilizam o ovócito dentro da colônia. Cada zoide vai ter vários ovócitos que são fertilizados, o embrião vai desenvolver no interior da colônia. Então, está representada aqui. Esta é uma espécie que um aluno meu fez um vídeo lá no Sevimar, em São Sebastião, de Estiela. Esta é uma Estiela canopus que está desenvolvendo. aqui podemos ver a gástrola, então, esses eram os primeiros estágios, o embrião dentro do colônia, estas células, as células da testa, e aí já podemos ver o girino, a larva girino, formando-se com a cauda, a notocorda, que é a típica característica dos cordados, no certo, a notocorda, o sistema nervoso dorsal, a cauda, enfim, já começa a apresentar toda a morfologia de um cordado, e por isso que está nessa posição que a gente já conhece bem. Então, esse foi o desenvolvimento. O desenvolvimento de uma espécie solitária acontece em poucas horas, é muito rápido, e numa espécie colonial, alguns dias, um pouco mais devagar. Então, esse desenvolvimento continua, aí a larva, aqui está um desenho que apresenta várias das características que já falei, aqui temos as típicas características dos cordados, que seriam notocordos, o sistema nervoso dorsal, na região anterior temos, começa a formar-se a região faríngea, em algumas espécies coloniais, principalmente, em poucas solitárias, e logo, o que acontece com a larva, ela permanece na água muito pouco tempo, é por isso também que muitas vezes, quando vocês coletam plankton, é raro encontrar ou achar larvas no plankton, porque são muito breves, e elas nadam um pouquinho e logo passam por uma metamorfose, que é realmente bastante radical, bastante grande. Aqui vemos a metamorfose, justamente, de uma espécie botriloides negro, de São Sebastião também, que a gente fez no Cebimar, vemos como a cauda regrede, por processos de fagocitose, apoptose, todas as notocordos, o sistema nervoso da cauda é digerido, é fagocitado, e aproveitado para construir o indivíduo adulto. Chega um momento em que o sistema ampular, estas extensões que estão aqui abaixo, que são as que permitem a larva aderir seu sustrato, começam a palpitar, e a gente começa a observar, e vou voltar para falar disso, vários tipos celulares dentro desse sistema vascular extra-modular. E forma, então, o primeiro indivíduo, esta, como eu falei, uma espécie colonial, que logo vai começar a passar por vários ciclos de reprodução assexuada para formar uma colônia. Então, para finalizar o ciclo, a espécie solitária simplesmente cresce em tamanho, entre as que a espécie colonial começa a passar por ciclos assexuados de brotamento. Algo interessante que eu falei, que faz um grupo um pouco especial, é essa quantidade de transições entre espécies solitárias e coloniais. Se a gente analisa, então, os tipos de brotamento, os modos do desenvolvimento dos módulos dozoides em uma colônia de assíria, a gente observa vários processos. Então, aqui vemos que algumas espécies, por exemplo, esta de aqui. Vocês conseguem ver o cursor, não é, Joana? Sim, Felipe. Ah, obrigado. Então, estas espécies, como esta aqui em colcho, passam por processos de estrobilação. Então, a região abdominal do zoide passa por processos de fissão, e cada um desses pedacinhos dos estróbilas pode formar um novo broto. Tem outras espécies, como aqui abaixo, que passam por brotamento vascular, nesse sistema extracorpóreo que eu já apresentei nesse indivíduo no vídeo anterior. E aqui temos duas espécies que também têm esse sistema vascular extracorpóreo que conecta os zoides da colônia. Então, aí tem regiões dentro desse sistema vascular onde podem formar-se novos indivíduos. Temos outras espécies que passam por um brotamento paleal, onde uma região peribranquial ou lateral passa por uma evaginação e vai formar um novo zoide. Temos outras espécies que passam por um brotamento pilórico, onde a região que a gente fala do colar, a região entre o abdômen e a faringe, tem alguns tecidos que são importantes para formar novos próteses. E aí a região faringe do saco branquial velho começa a formar um novo abdômen ou na região abdominal começa a formar uma nova faringe. Isso se divide em dois. Temos também outras espécies como esta aqui em verde, que tem estolones. E nos estolones, então, tem um tecido especializado que tem o potencial de diferenciar-se em um novo broto. Então, com essa introdução, agora quero falar um pouco das três abordagens que a gente está tentando fazer para responder várias perguntas acerca de como um superorganismo se forma. quais são as pressões ambientais, ecológicas, quais são os modos do desenvolvimento que a gente está vendo como inovações em processos do desenvolvimento das colônias. E também estamos entrando numa pesquisa ou exploração genômica de quais seriam alguns traços comparando genomas coloniais com solitários para ver se conseguimos observar alguma diferença entre genomas solitários e coloniais. Então, vamos começar com a parte ecológica, que eu acho que vocês já estudaram com o artigo, e isso principalmente o trabalho da Laurel, que foi postdoc no laboratório do ano passado, ou mais ou menos até agosto ou setembro do ano passado. e aí ela agora está em Santa Bárbara, na Universidade de Califórnia, fazendo o seu segundo postdoc. Mas ela passou um tempo no Brasil, e o trabalho que eu vou apresentar é dela, que foi já publicado. Então, a pergunta que ela se fez, ela queria saber quais são os fatores ecológicos que afetam as colônias de animais. Quando ela começou a analisar a literatura, ela observou algo interessante quanto a padrões de distribuição geográfica de espécies solitárias e coloniais. Então, por exemplo, neste trabalho de Green, em 1983, ele observou que, ou ele já reporta, que espécies solitárias parecen ser as predominantes, depois de um tempo, depois de vários meses, versus espécies coloniais em um sustrato temperado, temperado, da região temperada, zonas frias. Mientras que Jackson, em 1977, tinha já relatado uma presença maior de colônias versus formas solitárias em arrecifes tropicais, em estudos dele. Logo, a gente, na UFEDERAL de ABC, temos um colega, Gustavo Dias, que também estudia assídias, com quem intercambiamos também várias perguntas, várias dúvidas no começo, e ele ajudou e também foi um grande colaborador neste projeto. Porque ele tinha também dados de crescimento de espécies de assídias solitárias e coloniais por muitos anos. Eles vêm estudando justamente o que se assenta em placas que estão sumergidas na Ilabela, em Pierce, lá na Ilabela. E, então, ele tinha vários dados que a gente aproveitou para observar se em São Paulo a gente observava mais aquele padrão do Jackson, que sugere uma predominância colonial ou uma predominância solitária. e aí, usando esses dados, a gente observou que na região de São Sebastião, com o tempo, também as espécies coloniais predominam sobre as solitárias, seguindo mais um padrão tropical. E a segunda pergunta que ela fez, eu queria saber, bom, o que significa isso para evolução e diversificação de espécies? Então, aí, ela começou a analisar espécies, registros de espécies em várias janelas latitudinales. E aí, ela fez este gráfico onde se mostra a proporção de espécies coloniais versus solitárias em cada latitude. Então, aqui, você pode observar que temos picos de números de espécies coloniais perto dos trópicos. Parte disso pode se explicar também por simplesmente informação taxonômica, mas parecia que tinha um padrão também biogeográfico interessante. Também tínhamos já relatos de, bom, de outros trabalhos, desculpa aqui, por exemplo, o Xencar Isoala, que a Bili Isoala foi minha orientadora do doutorado. Eles também já fizeram uma revisão do grupo em si, da taxonomia e da sistemática do grupo para saber quantas, se a gente ainda tinha muito trabalho taxonômico por fazer. E eles fizeram uma recolecção de amostras em museus do mundo todo para saber em que estado estávamos do trabalho taxonômico. E aí, eles já relatam nesse paper, então, que a espécies richness is highest in tropical regions where colonial species predominant. Então, já também começaram a apresentar esse tipo de observações que a Loro também estava fazendo. Patricia Cot, que é uma especialista taxônoma também no, em Austrália, ela escreveu a seguinte cita, a replication and coloniality appear to have been selected for on many occasions in acidiáceans, but in each lineage, convergent evolution suggests that similar pressures have been operated. So, a gente pensou que a Patricia, lamentablemente, já faleceu, então não pudimos discutir desses trabalhos com ela. Mas foi interessante porque ela, que também reconhece uma presença maior de espécies coloniais em regiões tropicais, ela se sente comentário, essa observação de que podem ser as mesmas pressões que estão levando a processos convergentes de colonialidade em Assídias. Ela é uma estudiosa de Assídias que sabia bem os grupos. Então, aí pensamos, bom, então podem ser algumas, o que pode estar acontecendo nos trópicos para explicar aquelas observações de uma predominância colonial em regiões tropicais. E aí, bom, a Laurel decidiu começar a testar competição e predação como factores ecológicos que poderiam estar afetando o modo de vida. então ela hipotetizou que estratégias novedosas de formas coloniais poderiam evitar a mortalidade em regiões tropicais que estariam associadas a um maior grau de predação ou competição em regiões tropicais. Então a gente, com base na literatura, também assumia um grau maior de predação e competição em regiões tropicais e com base a isso a gente pensou que as espécies coloniais poderiam estar adaptadas, adaptando-se por muito tempo a essas condições e isso pode ser um fator que ajudou na diversificação das espécies nessa região. Então aí, bom, ela fez um estudo experimentado em campo lá na Ilabella também, onde o Gustavo já vinha trabalhando e conhecíamos bem o sistema em geral. Então o legal de trabalhar em Ilabella é que a gente encontra muitas espécies coloniais e, bom, pelo menos duas espécies solitárias que são dominantes, que são fáceis de coletar, fáceis de estudar. Então aí ela separou, selecionou oito espécies que são fáceis de estudar e que a gente conseguia lá e dois solitárias seis coloniais. Logo analisou, o que ela fez é colocar uma pequena pedacinho de espécie solitária colonial dentro dessa placa e logo observou ou manipulou a predação ou a competição simplesmente usando uma grade assim, cobriendo da predação ou retirando a competição das placas durante o crescimento. Logo ele examinou o crescimento nas espécies e também sobre a supervivência. Ela fez este desenho factorial oito por quatro por quatro, 128 panéis no total, colocou aqui e observou algumas diferenças interessantes. uma das diferenças, as diferenças principalmente foram associadas à predação, para fazer a história curta, a predação como mostra aqui e sobretudo em espécies coloniais, em espécies solitárias, entre os tratamentos a gente não observou muita diferença, mas nas espécies coloniais, como todas ou analisando espécies por separado, a gente observava essa diferença. quanto ao crescimento, aqui temos o crescimento de uma espécie colonial, uma espécie solitária, mas é simplesmente por questões de tempo, não mostro todos, mas lá no artigo a gente tem um suplementário para cada espécie, mas de um jeito geral, o que a gente observou é que nas coloniais, então também parece que a predação tem um efeito muito mais forte do que a competição, e isso nas solitárias pelo menos não foi tão evidente. Então, em resumo, a gente está observando que em as ídias coloniais, o efeito de predação parece ser muito mais forte no crescimento e na supervivência do que em espécies solitárias. Então, com esse resultado, a gente meio pensou, bom, mas se elas estão sendo predadas, mas como que a gente tem mais espécies. Então, aí a gente pensou em várias, que as espécies coloniais passam, ou têm estratégias bem interessantes para lidiar com aquele alto grau de predação. Elas, por exemplo, podem ter uma capacidade de crescimento, de regeneração muito grande. A gente vai falar disso também na segunda parte da palestra, quando eu falei dos processos do desenvolvimento, onde elas podem ser predadas e elas rapidamente recuperam. também as coloniais, se a gente compara com as solitárias, elas podem crescer direcionalmente e conseguir movimentar-se no sustrato, como plantas, mientras que as solitárias não, elas fixam em um lugar e aí elas não têm como passar por movimentar-se. Ou também podem passar às colônias, elas também têm estratégias de escapar no tempo. O que significa isso? Que elas podem passar por redução, se elas podem reduzir em tamanho, muitas delas também apresentam tipos de dormância, que logo, depois de um tempo, elas crescem novamente. E isso a gente não tem observado em espécies solitárias. Então, com isso, algumas das conclusões ou observações que a gente fez é que a predação parece que está afeitando realmente, particularmente, as espécies coloniais sobre as solitárias e a gente discute um pouco algumas das estratégias que as espécies coloniais têm para tolerar e escapar a predação. Agora eu quero entrar na segunda parte da palestra, onde eu falo do desenvolvimento. Uma das perguntas, agora eu vou falar sobretudo do trabalho dos alunos aqui presentes e o Juan fez um mestrado comigo, o David também, e a Isadora era uma aluna doutorante que estava colaborando comigo da UFRJ lá em São Paulo e a gente então juntou principalmente as tesis de Juan e Isadora para completar o trabalho que eu vou apresentar agora para vocês. Então, como eu já mostrei para vocês, temos vários modos do desenvolvimento que afeitam o brotamento e a formação de colônias. Aqui estão só cinco tipos de formas do desenvolvimento. A gente queria, para conseguir entender um dos processos, pelo menos a evolução, a transição da evolução de um ancestro solitário colonial, a gente pegou uma família em particular, onde tínhamos um pouco mais claro a filogenia, onde tínhamos um pouco e vários estudos, sobretudo dos modos do desenvolvimento e brotamento colonial. Então, a gente escolheu TLD como caso de estudo, ainda temos outros grupos de acidas coloniais que podemos estudar, mas este era o melhor estudado até praticamente quando começamos a trabalhar. e aí então temos representantes, aqui temos quatro espécies, aqui está Stiela aplicata, que é uma espécie solitária, e várias espécies coloniais dentro dessa família. Então, vocês podem ver um pouco as diferentes organizações, então temos espécies individuais, outras que são, a gente fala de sociais, que elas estão integradas, mas não tão integradas como estas duas espécies do meio que têm esse sistema extravascular extracorpóreo que eu expliquei, e incluso se vocês observam estas duas espécies com esse sistema vascular extracorpóreo, temos umas espécies que não têm sincronia, como no caso da simplema, e outras espécies que têm um alto grau de sincronia. E aí começamos a estudar isso entre meus colaboradores aqui em França para entender sobretudo o que está acontecendo nestas espécies irmãs de um modelo de espécie de laboratório que tem sido estudiado bastante como modelo de laboratório em parasíria colonial, que é o Botrylus de todas as espécies coloniais temos uma espécie que conhecemos muito mais e é Botrylus. A gente se interessou em comparar algumas das espécies próximas para reconstruir os eventos evolutivos da colonialidade. O primeiro trabalho que a gente fez era primeiro realmente saber entender se é que o evento de colonialidade aconteceu uma vez ou duas vezes. para entender qual foi a transição se o ancestro era solitário e depois entramos em colonialidade ou se o ancestro era colonialidade passou para uma simplificação e a ser solitário. Então a gente quando fizemos a filogenia tinha um pouco de tinha algumas espécies faltava um pouco de resolução para a gente entender qual era o estado ancestral deste grupo de botrilus então a gente pegou várias espécies fizemos filogenômica com os colaboradores aqui pegamos várias espécies na França em Brasil em várias partes do mundo pegamos alguns transcritomas que estavam já disponíveis e então fizemos uma análise com 5 mil genes 26 espécies e a gente gerou este árvore filogenômico aí algo interessante aconteceu é que uma espécie colonial poliandrocarpa sorritensis que é invasora aqui na Europa e originalmente de sorritos peru ela do pacífico ela não estava junto com o resto incluso com o resto de espécies do mesmo gênero então isso gerou um pouco de dúvidas mas o soporte era bastante forte bastante claro aí logo observamos com mais detalhe o tipo de protamento e começamos a observar umas diferenças muito importantes que agora é o tópico principal do laboratório do meu colaborador aqui na França ele está estudando este modo em poliandrocarpa e a gente lá no Brasil decidiu focar mais nessa transição de evolução do ancestro solitário a colonial para entender como aconteceu essa transição em ambos casos o ancestro seria um estado solitário então o que sabemos em estiélite dentro dessa família dentro desse grupo das espécies próximas a botrilos então primeiro o que sabemos em botrilos em botrilos como eu falei são essas espécies que apresentam sincronia então aqui vocês veem todos os indivíduos estão no mesmo estágio do desenvolvimento em estas espécies essas são duas espécies que temos lá no Brasil então essa subfamília a gente observa que elas passam por ciclos que a gente fala como ciclo blastogenético então cada semana os zoides morrem e os brotos desenvolvem e reemplazam em um dia que a gente conhece uma janela de tempo que a gente conhece como takeover então nesse dia aqui abaixo em parênteses estão os dias então no dia seis ou sete o zoide morre e o broto lateral reemplaza ao adulto e logo passa uma semana e acontece outro takeover nessa semana o broto lateral começa a amadurecer ou desenvolver até formar um novo broto primário então temos três gerações o zoide o broto primário e o brotinho secundário que estão em constante desenvolvimento na fase adulta da colônia então vocês aqui já podem apreciar o grau de sincronia de comunicação que precisa a colônia para manter esses ciclos assexuados o tempo todo algo que já se conhecia também por trabalhos em botrilhos é que temos vários tipos celulares nesse sistema vascular que variam em proporção entre o ciclo médio e o takeover então então a gente observa proporções maiores de macrófagos e células não diferenciadas nesse estágio de takeover que a gente não observa no ciclo médio tá no ciclo médio a gente observa a maior proporção de amebocitos mórulas enfim os outros tipos celulares que estão mais evoluídos em sistema imune em cargar estas células tão especializadas em manter vesículas mas aí aqui no ciclo do takeover se temos principalmente mórula macrófagos desculpa e células não diferenciadas então os macrófagos a gente pensa que estão envolvidos na digestão ou na fagocitose dos sóides mientras que as células diferenciadas estariam envolvidas nos processos de diferenciação e formação do novo sóide então a gente sabe que pelo menos nesta subfamília de Botry temos presença de células tronco envolvidas nesses processos de brotamento tá então temos dois tipos de brotamento nessas espécies o paleal tá onde temos uma evaginação da parede peribranquial para formar um novo brotinho e um novo indivíduo como aquele ciclo que eu mostrei para vocês mas também temos o tipo de brotamento que conhecemos como brotamento vascular onde dentro desse sistema extravascular células da sangue se acumulam e formam um broto novo eu vou mostrar para vocês esse segundo processo de brotamento nessas espécies que o vascular body brotamento vascular ou também a gente fala de regeneração do corpo completo e aqui eu vou mostrar então esses trabalhos que comecei fazendo no doutorado a gente pode tirar o primeiro soide então vocês lembram aquela larva que assentou que eu mostrei para vocês aqui está todo o sistema extravascular e a gente pode trabalhar experimentalmente bem fácil no laboratório para acompanhar este processo tirando todo o indivíduo todos os brotos deixando o sistema vascular então o único que a gente deixa aqui são bolsinhas cheias de sangue e vasos cheios de sangue que eu vou mostrar para vocês videinhos então este é um real time tempo real das células da sangue circulando pelos vasos e aqui vou mostrar para vocês um time lapse de fotos por 14 dias feitas cada meia hora para vocês observarem o processo de brotamento vascular ou regeneração então aqui primeiro tem uma reorganização do sistema vascular e se observam aqui se começa a se diferenciar um soide e um broto lateral a partir de tecidos vasculares e sangue aqui vemos o brotinho lateral isso a gente fala como regeneração do corpo completo então esse tipo de brotamento vascular já sugere um alto grau de envolvimento de células tronco não diferenciadas na sangue eu e a gente e vários outros grupos temos caracterizado ao longo dos anos temos estudado vários genes de células tronco de células não diferenciadas de vários outros animais que se expressam nessas em células em homócitos do sistema vascular então PIGUI é um marcador clássico de células tronco indiferenciadas PCNA também é uma proteína que se expressa em células em proliferação e aqui a gente marcou núcleos aqui vemos histologia de vários tempos da regeneração vascular observando como se diferenciam esses brotos vasculares para formar um zoide novo então a gente tem algo de evidência também celular molecular de presença de marcadores de células tronco em células em homócitos um trabalho que eu fiz com uma aluna já na Colômbia Leda ela começou a testar este kit que marca células tronco vivas que se conhece como aldeflor então a gente pode colocar em uma colônia em água marinha um pouquinho de aldeflor e pelo grau de as células tronco diferenciadas é um kit que se usa muito em camondongo e em células de cultura para justamente separar células tronco então as células tronco expressam maior grau de aldeído desidrogenasa e isso é o que e este kit tem um sustrato de ação de enzima então a gente pode marcar células vivas de um color verde então o sustrato vira verde com a ação da enzima e a gente pode reconhecer as células aldeído desidrogenasa positivas das das acidez então com essa técnica a gente decidiu explorar a presença de células tronco em outras espécies não coloniais então a gente começou a estudar para tratar de reconstruir o estado o estágio ancestral a espécie solitária mais próxima espécie irmã que seriam as estielas então a gente começou a estudiar estiela para saber se os hemócitos das espécies solitárias apresentam células tronco usando o álteflor então esta primeiro o que a gente fez é caracterizar os tipos de hemócitos e a gente já morfologicamente usando corantes a gente reconoce dois tipos celulares que parecem não diferenciados um é um linfocyte e outro hemoblasto e aqui nossos colaboradores lá no Rio também já tinham estudado estes hemócitos em estiela alguns anos atrás então reconocemos dois tipos celulares com características não diferenciadas só que aqui temos as linfocytes parecem que estão envolvidas em processos imunológicos mientras que os hemoblastos seriam as células não diferenciadas que podem estar envolvidas em uma manutenção da homeostasis dos tecidos da espécie solitária ou algo mais recente que elas estão explorando é o envolvimento dessas células em processos regenerativos neurais das espécies solitárias então o Juan chegou ao meu laboratório e aí ele decidiu pegar hemócitos de espécies solitárias e fazer um pouco de citometria de fluxo que é uma técnica que simplesmente você passa por uma coluna células da sangue a gente marca com aquele Aldeflor aquele kit que eu mostrei para vocês então a gente pode meio distinguir as espécies que expressam muito Aldeflor e também a gente usou este sistema Flowsite que é um sistema que a gente comprou lá no IB faz alguns anos que tira fotos então além de citometria a gente tira fotos de cada pontinho aqui então estes gráficos aqui mostram cada pontinho é uma célula da sangue e a gente tem uma foto uma fotografia uma micrografia das células aqui abaixo usando este Flowsite esta citometria de fluxo com imagem com fotografia a gente conseguiu reconhecer uma janela que é alta em expressão de aldeflor e baixa granularidade que são estas de cá destas janelas que tem um alto grau de fluorescência e são circulares parecem um pouco os hemoblastos que a gente tinha caracterizado na slide anterior se a gente faz estadística também a gente pode observar o DAB é o inibidor tem um controle então a gente vê que em gate 5 em esta janela em esta janela gate 5 e 6 então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a gente observa um aumento de células quando a gente coloca o sustrato Aldeflor o que sugere que tem células ALDH positivas que expressam aldehydrodesidrogenas na sangue das espécies solitárias eles começaram então a gente tinha evidência de presença de células tronco em espécies em espécies solitárias que foi interessante então eles foram um passo mais de estudar vários vários tecidos das espécies solitárias para saber ou para tentar reconhecer o lugar o nicho a região os tecidos que concentram células células tronco e aí eles observaram este é um corte histológico dos epitélios intestinais então aí observaram dentro desta região do intestino do epitélio intestinal algumas células acumulação de células que parecem ser hemoblastos então aqui temos o TM algumas células que tem o típico característica de célula tronco que seria um grande núcleo com núcleolo pouco citoplasma este é um típico hemoblasto então eles observam acumulações deste tipo celular dentro do do intestino então a Isadora e a Síndia lá na UFRJ estão ainda estudando e eles têm um trabalho bem bonitinho que vai ser publicado pronto onde eles conseguem demonstrar que essa seria a origem das células tronco mas é um trabalho que está sendo agora mesmo finalizado a gente nesse mesmo trabalho usamos marcadores mitóticos como o fosfistona 3 que marca células mitóticas e também o piwi que é aquele marcador que eu já mostrei para vocês que é um marcador de células não diferenciadas e observamos então células piwi positivas e ph3 positivas nessa região entre os epitélios intestinais aqui estão os contágios de células que também podemos ver claramente se comparamos com outros tecidos temos um maior grau de células mitóticas e piwi positivas então isso sugere que já o ancestrado apesar de ser solitário e não ter capacidade de brotamento já tinha células tronco circulatórias que foi algo bem interessante para a gente a gente pensa que elas estão envolvidas em outros processos não assexuados mas que nas espécies coloniais essas células foram cooptadas para processos relacionados ao desenvolvimento colonial então diversificação de tipos celulares sanguíneos se a gente tem evidência de que durante evolução de espécies coloniais observamos que as células hemócitos se diversificaram isso não pude mostrar para vocês agora por questões de tempo e também eu mostrei para vocês a evidência que temos que células tronco circulatórias pelo menos nas tielides nessa família são importantes e estavam presentes no ancestral que ao longo da evolução das acílias coloniais elas foram a gente pensa hipotetiza que foram usadas para os processos de reprodução assexuada agora finalmente quero terminar com algumas explorações dos genomas e é um trabalho feito principalmente por Elisa que está agora fazendo um pós-doutorado dentro de uma colaboração com Ricardo Trindade e de Lanaus mas ele está ficando no meu laboratório fazendo alguns estudos de proteínas respiratórias no meu laboratório e Cristian Velandia que é um aluno de mestrado que trabalhou comigo na Colômbia e agora está fazendo doutorado na Alemanha em Leipzig com o nosso colaborador bioinformático com quem estamos sequenciando vários genomas então aqui vou apresentar o trabalho principalmente dos dois esses são os equipes com quem estamos sequenciando vários genomas esta é a tabelinha das espécies solitárias que temos já genomas disponíveis e aqui um pouco das espécies que a gente está sequenciando atualmente tá são todas as espécies coloniais que a gente está sequenciando para conseguir comparar os genomas solitários com os coloniais então aqui em negrita podemos ver as espécies coloniais que estamos sequenciando já temos liberado alguns genomas que estão disponíveis que estão de três espécies coloniais e aqui estão duas publicações esta já foi publicada esta da direita ainda estamos revisando algumas enviamos mas recebimos vários comentários que pediram a gente está fazendo as revisões agora da de deno desta espécie coloniais E por que estudar genomas de tunicados então primeiro é um dos animais com a maior taxa molecular de evolução que existe ou que a gente conhece aqui vemos dois trabalhos que mostram um pouquinho isso aqui vemos aqui não quero não é importante vocês ler as espécies mas aqui temos desde vários representantes animais plantas fungos enfim vários grupos e aqui acima podemos ver espécies que apresentam a taxa de diversidade de nucleótidos em alelos dentro de uma população então a gente observa um alto grau de diversidade nucleótida em espécies como Siona em espécies coloniais está bem acima e em este outro estudo também onde se avalia a taxa evolutiva comparando com outros cordados a gente observa um alto grau de taxas evolutivas em tunicados algo que o Christian observou que o que a gente está agora pelo menos no preprint a gente já colocou o artigo como preprint o que estamos reportando aqui o seguinte então as acírias em geral tem genomas pequenos se comparamos com outros cordados porque as duplicações genômicas e dos genomas imensos dos cordados provém de duplicações que aconteceram antes dos craneados então as acírias os tunicados ainda tem os genomas mais compactos então pelo geral são menores que o resto de deuterostomas algo interessante é que as espécies solitárias parece que tem genomas e conteúdo GC menor que as espécies coloniais de um jeito um pouco geral isso é um uma descoberta interessante porque a gente pensa que poderia estar associado ao alto GC das espécies coloniais talvez a essa habilidade de reprodução assexuada e constante proliferação e reemplaço de células durante os processos de brotamento no adulto então isso acumula bastantes mutações que os processos de reparação estariam aumentando a quantidade de GC normalmente em genomas onde vocês têm alto grau de recombinação você tem maior quantidade de GC também em cromossomas as regiões com maior GC são aquelas regiões onde tem bastante processo de recombinação pode ser meiótica ou não algo interessante dos genomas também de tunicados é que eles perderam os genomas intermédios os tunicados não tem o Rox 5, 6, 7, 8 9 desculpa 7, 8, 9 bom depende da espécie o Copleira perdiu 6, 7, 8 a Siona perdiu 7, 8, 9 10 então a gente já sabia que vários dos genes Rox foram perdidos e reorganizados em oicopleure um larváceo que é um tunicado também perdem a sintonia a organização dos genes do cluster Rox então a gente já sabe por estes estudos em várias espécies de tunicados que são genomas que mudam muito rápido que passam por reorganizações diferentes do que acontece em outros animais em Didemnum a gente observa também pérdida dos genes Rox médios mas a gente vê presença de Rox 6, 7 que está ausente nos outros tunicados então isso é interessante quem vê que se ainda se mantém a gente não sabe como explicar isso pode ser tem efeito sobre a organização espacial dos indivíduos não sei a gente pode especular por enquanto mas a gente encontrou o Rox 6, 7 que não estava presente em alocíntia em sionar robusta em outras espécies de tunicados que a gente está tentando explorar também vemos uma diversificação de genes do desenvolvimento muito importantes por exemplo os SOX e Hedgehog são duas famílias gênicas bem importantes para processos vários processos do desenvolvimento desenvolvimento neural determinação e diferenciação celular enfim e vemos a presença de alguns casos de duplicações em SOX-C e SOX-B principalmente em Sonic Hedgehog vemos um um grupo de diversificação do gene que aconteceu específico para o grupo observamos claro o ABC dentro de tunicados que estão próximos aos Hedgehog ou ortólogos de Hedgehog em outros vertebrados mas passou por um grau de diversificação interno desculpa quais seriam as consequências disso a gente não sabe bem mas a gente especula que podem estar envolvidos em todos esses processos de regulação assexuada ou pode ser também algo que a gente está explorando um pouco é que SOX e Hedgehog também estão envolvidos em processos de mineralização e processos de cálcio e a família de Didemnum é a única espécie de tunicado que forma espículas na túnica então se conhece também que os genes poderiam estar envolvidos nisso que temos bastante por fazer e aí veio Elisa interessada em proteínas de transporte de oxígeno e aí eu falei Elisa temos todos esses transcriptomas de acídeas que a gente secuenció por que não procura as proteínas de oxígeno nessas acídeas então ela pegou e eu pensei inicialmente eu pensei talvez a gente encuentra diferentes proteínas transportadoras de oxígeno pelas demandas fisiológicas se é uma espécie solitária se não tem todos esses processos de desenvolvimento no adulto como as coloniais não tem que estar reemplazando diferenciando o tempo todo também as espécies coloniais tem esse negócio de incubação dos embriões então eu pensei que a gente ia observar algum tipo de diferença enquanto a presença das proteínas respiratórias nas espécies então ela foi para explorar os transcriptomas e procurou emeritrinas emocioninas enfim e aqui está o pipeline que ela usou para descobrir quais estariam presentes nos transcriptomas o resumo do trabalho dela está aqui a gente observou algumas emocioninas de artrópodas tá e alguns alguns casos por lo menos em algumas espécies aqui de globinas de hemoglobinas extracelulares en essa espécie mas não em todas então algo interessante que a gente chegou a descobrir a presença primeiro não encontramos emeritrinas não encontramos evidencia de emocioninas mas a gente descobriu emocioninas de artrópodo e globinas extracelulares encurocordados pela primeira vez o que elas estão fazendo realmente estão ou não envolvidas no sistema respiratório a gente não sabe agora está começando um novo aluno de mestrado que vai explorar justamente qual seria a ação ou onde se expressam pelo menos as emocioninas de artrópoda que a gente que a Elisa descobriu então com isso as conclusões dessa abordagem genômica que as sírias coloniais apresentam mais de cedo que solitárias a gente sabe bem que as sírias perderam rox médios e na Didemno pelo menos que o genoma de síria colonia que temos mais estudado também só que temos a presença de rox 6 e 7 que a gente não sabe o que está fazendo desculpa temos uma diversificação de genes importantes do desenvolvimento como sox e hedgehog e algo interessante essa presença de emocioninas de artrópoda que estamos explorando um pouquinho mais então com isso a gente fecha um pouco essas grandes abordagens para responder a única pergunta de entender quais são as diferenças entre o tipo de organização colonial e individual até agora a gente tem visto que a predação é importante a gente tem visto que células tronco circulatórias são importantes pelo menos dentro dessa transição evolutiva para a colonialidade das estiélides dessa família das sírias e em genomas a gente está começando a observar alguns traços algumas algumas evidências que principalmente abrem mais perguntas mas são abrem perguntas que pelo menos perguntas interessantes para continuar os nossos estudos então com isso quero só agradecer a todo mundo aos colaboradores principalmente da da França com quem estivemos colaborando por cinco anos um projeto entre a FAPESP e a NR e os colaboradores na UFREJ que nos ajudaram muito com entender a Stiella e com os primeiros trabalhos do Juan e os colaboradores nos Estados Unidos que nos ajudaram com os estudos com quem discutimos muito os resultados de células tronco de asírias os nossos colaboradores em Brasil que tem muita experiência na sistemática e na ecologia das asírias bom esse é um grupo de bioinformáticos que nos ajudou com esse estudo filogenômico este grupo de colaboradores na Alemanha e na Colômbia com quem estamos sequenciando genomas detunicados e vários membros do laboratório atual agora e vários membros do laboratório do Stefano Tioso que é aquele laboratório onde eu estou agora de sabático e com quem estamos estou tentando agora estudar e fazer transgênicos em asírias para conseguir estudar com mais detalhe as células e os tecidos envolvidos nos ciclos assexuados então só para terminar queria apresentar aqui para vocês dois posters dos flyers de anúncios de cursos que eu faço normalmente que eu fazia anualmente até o 2018 lá no Sebimar porque depois disso eu vim para cá para fazer meu sabático e logo veio a pandemia então a gente não conseguiu organizar duas vezes o curso mas a gente vai voltar para organizar um em 2021 então se alguém lá no museu ou na UFRJ se interessa então a gente está alternando entre comparativa embriologia de invertebrados marinos e evolução da colonialidade e modularidade a gente está fazendo um ano um ano outro eu acho que agora agora toca embriologia comparativa que a gente irá organizar o ano que vem então mandem aí os interessados mas já faço o anúncio para que vocês estem pendentes disso e já com isso eu termino e posso responder perguntas se temos tempo temos sim muito obrigado Federico foi ótimo só queria agradecer também a todos que estão assistindo no YouTube espero que tenham gostado tanto quanto nós e até a próxima pronto agora tchau 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 tchau